Fala aí pessoal, beleza? Felipe aqui com mais um vídeo para o canal e hoje vamos com dois aplicativos que agitaram as redes sociais nas últimas semanas. Vamos lá! Bora! Bom, com certeza você viu esses dois aplicativos nas redes sociais. É o FaceApp e o DollyFi. Vamos começar primeiro com o DollyFi, né? Vai estar aparecendo a minha tela aqui do lado. Bom, o DollyFi começa assim. Aí os desenvolvedores, né? Aí tem aqui para você comprar o premium aqui embaixo. E aí você pode fazer o seu bonequinho. Aí você escolhe aqui entre menino e menina. E é mais ou menos como o Mimoji, na verdade. Esse aplicativo aqui é o Mimoji para quem não tem iOS nem... Se bem que o da Samsung é bem ruim, né? É verdade. A Xiaomi que está vindo com o Mimoji maneiro, mas que é bem parecido com o da Apple também. Bem parecido para não dizer igual. E ajuda aqui! Né? Xiaomi. Nada a ver. Mas vamos lá. Vamos fazer o DollyFi aqui. Bom, aqui você escolhe o seu tom de pele. Tem vários tipos de tom de pele, né? Creio que o meu seja mais assim. É... Cor dos olhos. Pode escolher verde, azul. Aí também tem todos sem ter que pagar por nada, né? Alô! Bom, vamos fazer um mais ou menos aqui, hein? Vamos fazer um mais ou menos. Bom, é... Cílios aqui, creio eu. Já na sobrancelha você pode mudar a cor da sobrancelha. Vamos lá aqui. Sobrancelha é... É... Será que seja mais essa aí, vai? Não sei, tá bom. Vai. Fazer aqui rapidinho, né? Para a gente não ficar demorando muito também no vídeo. Cabelo. Vamos lá agora aqui na cor do cabelo. É... Creio que seja isso aqui, mais baixinho. É o mais baixinho que tem. Os outros é tudo... Pro alto. Tem os prêmios aqui também, com boné aqui. Mas eu teria que pagar, né? Então... Não. Sem pagar, sem pagar. Pobre é uma coisa triste. Quem quiser pagar, ajudar o desenvolvedor, manda ver. A barba tá bem pouca. Creio que seja mais ou menos assim. Uma blusa aqui. Vamos botar aqui uma... Usar... Pique a color. Mais escura, né? Sim. E a cor da gola, vou botar preta também. Gola preta também. Bom, aqui não tem mais casaco. Você pode colocar um casaco. Uma blusa por cima, no caso. Nesses dias de frio, né? Bom, os lábios. Não, fica assim. Assim os lábios. Aqui é sardas e tal, né? Eu não tenho sarda. Óculos. Queria que seja mais esse. Pode botar um cordão também. Bom, eu tenho um cordãozinho aqui. Eu vou botar... Vou colocar esse aqui. Esse aqui, esse aqui. Isso aqui é o quê? Brinco? Não, brinco eu não tenho. E aqui você pode mudar a paisagem, né? Pode mudar a sua paisagem. E aqui você pode colocar agora um... Um efeito no seu boneco. Que coisa horrorosa. Não, sem nada aí. Sem nada aí. Que merda, hein? Bom, e esse é o fim do boneco. Tá aqui Felipe, meu nome. E aí, ficou parecido? Mais ou menos, mais ou menos. Fica aqui rapidinho. Mais ou menos esse. Quem quiser pagar pelo prêmio, pode pagar pra colocar mais detalhes, coisa e tal. Como você já deve ter visto nas redes sociais. Tem muitos detalhes. Então o povo pagou. E agora vamos para o FaceApp. Bom, o FaceApp é aquele que deixa você... Pode deixar você mais idoso, mais jovem, mais... Do jeito que você quiser, né? E eles melhoraram. Esse aplicativo aqui já não é novo. O negócio é que eles melhoraram a inteligência artificial, né? Eles melhoraram bastante. Então vamos aqui com algumas fotos aqui. Vamos lá. Bom, por exemplo, eu tirei foto do Homem-Aranha. Quando eu fui ver o filme do Homem-Aranha, eu tirei foto do Homem-Aranha no... Da tela no cinema, né? Aí o Peter Parker. Bom, agora vamos deixar o Peter Parker idoso. Bom, o processo de renderização da foto demora um pouquinho. Eu vou acelerar. É o Peter Parker idoso. Aplicar. Vamos botar um sorriso no Peter Parker. É muito maneiro. Está muito maneiro esse aplicativo. Aplicar. Agora vamos botar... Vamos colocar barbas no Peter Parker. Eu olhei o Peter Parker daqui a algum... No Homem-Aranha 9, de repente. Colocar estilo de cabelo também, franjinha. Vamos ver como é que fica a franjinha no Peter. O Peter... Ficou maneiro, ficou maneiro. Quem sabe o Homem-Aranha 9? Quem sabe? Vou salvar aqui. E aí você pode compartilhar nas redes sociais, né? No caso ali tem a marca d'água, mas é só você cortar a marca d'água. E tem o FaceApp Pro também que você pode pagar para ter mais funções, digamos assim, né? Agora eu vou fazer aqui com a minha foto. Aí você aproveita e já se inscreve no canal aí embaixo. Se inscreve aí para dar uma força para a gente. Vamos lá. É grátis, vai. Se inscreve aí. Bom, aqui é a minha foto que eu tirei outro dia, né? Vamos colocar aqui um sorriso no meu rosto. Não estou sorrindo. Vamos colocar um sorriso no meu rosto. Ai, meu Deus. Vamos me colocar idoso. Olha, barba branca, cheio de ruga, olha. Bom, barba já tem, ele não vai funcionar. O óculos já tem. Vou compartilhar essa foto no Instagram. Você pode seguir lá, segue lá no Instagram. Bom, salvei a foto aqui. Agora vamos desaplicar o filtro de idoso de novo, mais uma vez. Bom, é só você compartilhar a foto com o aplicativo. Vou procurar aqui, Face e App. Bom, agora vamos lá de idoso de novo. Idade, idoso. Caraca, olha quanta ruga, meu Deus do céu. E aí, será que vai ficar assim? Não sei. Agora vamos aplicar o idoso mais uma vez. Vamos ver como é que fica. Bom, aí já não deu muita diferença, né? Pela terceira vez já não deu muita diferença. Como você pode ver aí na tela. Bom, pessoal, e é isso aí. E se gostou do vídeo, deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal, ativa o sininho. E até a próxima. Valeu, fui! Se inscreve no canal, ativa o sininho, 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 ativa o sininho.